Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraça Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Não mexe, mexe, não pode, pode Seu rupinho, pode chegar pra falar Eu tico pensando, você pode Não pode, sendo pra gota, chega devagar Não pode, 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 pode Não mexe, mais, você pode se remexe Que mexe meu coração Se rebolar, muito vivo, a frata E quase me maio Não mexe, mexe, não mexe, mexe Não pode, se eu moro, chega pra falar Eu fico pensando se pode não pagar Você não vai, pode chegar devagar